Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Infelizmente, após um grave acidente, o pastor Wesley Ricardo Santos morreu após cair de andaime em igreja de Camboriú. Ele tinha 50 anos de idade. De acordo com informações, ele caiu de uma altura de 5 metros no pavilhão onde anualmente acontece o Congresso dos Gideões. Ele chegou a ser internado, mas infelizmente não resistiu e faleceu em um hospital em Balneário Camboriú. Nós lamentamos o falecimento do pastor Wesley Ricardo Santos. Vamos para a próxima notícia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. Notícia urgente. O ator Humberto Martins, de 63 anos de idade, publicou um vídeo nas redes sociais no qual desmente notícias falsas que diziam que ele havia sido diagnosticado com mal de Parkinson, uma doença incurável. O artista falou as seguintes palavras. Isso não procede, é mentira. Disse o ator que chegou a receber uma mensagem de sua irmã preocupada após ler sobre os boatos. Ele disse, é preocupante porque minha irmã tem uns 80 anos e me enviou uma mensagem preocupadíssima comigo sobre tudo isso. É falso. Ele afirma que está bem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.